O provedor Renato Pinho encerra os trabalhos na Santa Casa de Guaçu esse ano, depois de quatro de gestão. E vamos falar sobre isso agora na entrevista do dia do Jornal Sul Capixaba. Na lista, são mais de 40 obras, impossível a gente relatar todas aqui. São muitos projetos também que foram realizados nos últimos quatro anos. Eu conversei com o Renato Pinho, que fez um balanço aí da sua gestão. Bom dia, ouvintes da 90.5. Exatamente assim, dois anos de mandato, reeleito mais dois anos. Então, no início de 2010, eu fui eleito para dois anos e depois reeleito mais dois anos, 2012, 2013. Eu sempre gostei de enaltecer e, com muito respeito, elogiar os ex-provedores da Santa Casa de Guaçu durante 62 anos. Eles conseguiram manter a Santa Casa, com toda dificuldade, viva até hoje. E assim que eu fui eleito, em 2009, final de 2009, mais ou menos nessa época do mês, nós tivemos uma visita ao ex-governador e ao ex-secretário de saúde naquele período, junto com o ex-provedor, e a busca de recursos para a Santa Casa. E, naquele momento, a gente viu que a coisa era mais complexa, porque nós recebemos como se fosse um puxão de orelha, uma disciplina de um pai para um filho, quando eles nos exigiram que a nossa Santa Casa tivesse 100 leitos e 100 partos mês para atender não só a população, como a região aqui do entorno do Iguaparaó. E a gente estava com 52 partos naquele período e 75 leitos hospitalares cadastrados. Então, com esse número, o governador e o secretário de saúde nos informou que, sendo com essa estatística, não teria como ajudar esses hospitais, e a política do governo federal seria regionalizar onde um hospital com maior índice de atendimento, mais estruturado, pudesse arcar com a regionalização. E aquilo ficou bem gravado na minha mente, porque eu vi que nós teríamos que trabalhar arduamente para chegar a esse número. E eu não desisti. Então, nós fomos lá para buscar recursos para ajudar momentaneamente o hospital, e eu voltei já com um planejamento de colocar a Santa Casa como regionalizada na região do Iguaparaó. Então, as coisas ficaram mais ainda difíceis, no meu entendimento, porque nós não tínhamos como sair daquela situação a curto prazo. Quando você fala em regionalização, o governo foi até muito duro de falar da realidade que estava o hospital há tanto tempo. Mas quando a gente fala em regionalização, talvez o primeiro passo teria sido essa questão dos parceiros, de além do SUS, do governo federal, além do governo do Estado, a Santa Casa buscou outras parcerias como uma instituição filantrópica. Sim. Por que veio a ideia de regionalizar? Porque nós não teríamos como atingir essa meta estipulada pelo governo, de 100 partos, meses e 100 leitos, sem ter a região toda vindo para a nossa cidade, nosso hospital. Então, ao invés de a gente pensar em buscar esse recurso momentâneo, o nosso pensamento naquele momento foi de buscar a regionalização pelo motivo de ter que depender de todos esses municípios, poder dar estrutura de atendimento e ter pacientes para isso. Hoje a Santa Casa, quando você fala em regionalização, ela tem vários serviços que atendem os municípios como Dores Divino, a gente ouve muito falar disso. A UTI, que foi o início aí da questão até da central de vagas, pode ser que tenha sido o início dessa regionalização e dessa parceria com outras instituições, além de governos? Exatamente. A gente não tinha como investir, o governo estadual, o município de Goiânia, não tinha como investir, não há lei para isso, para estar injetando no hospital filantrópico, porque não é hospital estadual, nós somos de iniciativa privada, então, a partir daí, a gente não teve outra saída se não está buscando parceiros. E, em detrimento disso, nós partimos em busca de parceiros para poder investir em nosso hospital, mas nós estávamos encontrando muita dificuldade, porque o hospital estava desacreditado, era como um barco sem leme, nós não tínhamos um planejamento aonde queríamos chegar. E, a partir de, então, ter conseguido a nossa UTI e 10 leitos, o próprio governo do Estado começou a ter mais credibilidade com a gente, porque nós já começamos a resolver já problemas da região, e não só da região, mas de todo o Estado, quando faltava leitos de UTI a nível estadual. A UTI foi esse primeiro passo para essa regionalização, a bem da verdade. Exatamente, é como se fosse uma estrutura de um prédio, como se fosse um embasamento, porque, diante disso, veio os parceiros para o Centro de Imagens, e o Centro de Diagnóstico de Imagens, também a nossa hemodiálise, agora a UTI, mais 10 leitos de UTI que estão sendo já em fase de acabamento, já estão em fase final das obras físicas, e, com isso, o governo também nos brindou. O atual governo de Casa Grande nos brindou com a nossa maternidade bem-nascer, que tem uma verba aí para janeiro, já 600 mil reais para construir, e vai duplicar o nosso Centro de Cirúrgios, porque hoje o Centro de Cirúrgios faz maternidade e cirurgia. Então, com isso vai ser construído a maternidade ao lado, em cima hoje, onde é a saúde da mulher, e lá no Centro de Cirúrgios vai ficar, a sala da maternidade vai virar tudo salas de cirurgia. Então, houve um novo planejamento de crescimento e houve parceiros para estar dando esse suporte. E aí teve uma mudança esse ano que chamou muito a atenção, quando a gente fala de regionalização, não tem jeito. Muitos carros ainda se deslocam para Cachoeira, para Vitória, e houve uma mudança muito grande esse ano, que foi a questão da cirurgia 24 horas. Como é que tem sido esse serviço, o serviço que foi aí do Governo do Estado, na apoio do Governo do Estado? Lá atrás nós tivemos esse serviço de cirurgia 24 horas, já com os nossos cirurgiões antigos da cidade aí. Só que eles eram feitos dez dias, os três faziam dez dias cada um. Então, a gente fazia um pagamento até não o suficiente para que eles mereciam naquele momento. Mas agora nós conseguimos um convênio com o Governo do Estado de quarenta e cinco mil reais para pagar os cirurgiões 24 horas. Nesse valor aí, a gente calcula que também tenha sobrado um pouco porque a gente está contratando já nosso cirurgião ortopédico para entrar nessa fatia aí, porque nós conseguimos também, com o Governador, direto do Governador, um arco cirúrgico. Esse equipamento vai nos brindar com as cirurgias de ortopédica mais convencionais, mais rapidez. Temos agora, então, como ter uma visão melhor no âmbito de cirurgia, tanto de cirurgia geral, como cirurgia ortopédica. A novidade seria, então, o SAMU, né, Renato? Que vai concretizar essa regionalização, a notícia fresquinha aí, vai encerrar o ano com a novidade que o Iguaçu vai ser a referência e vai ter o SAMU e o hospital vai ser a base do SAMU. É, o SAMU agora foi aprovado na Federal, o Ministério da Saúde aprovou nessa semana. O SAMU, o grande sonho nosso, é onde que, de fato, nós vamos regionalizar a saúde em Iguaçu. Toda a região do Caporal, os 11 municípios, vão estar trazendo os seus acidentados, os seus pacientes por traumas, para a região de Iguaçu, para poder ser a primeira mão a ser operada aqui. Nós vamos ter uma ambulância com médicos e paramédicos, é equipada para isso. Se nós não conseguimos resolver os nossos problemas aqui, será levado para Cachoeiro, o Cachoeiro será o nosso polo de atendimento SAMU, né, da região do todo o sul capixaba. Enfim, o grande vitória nossa chegou agora, no final do meu mandato, que vai ser implantado esse SAMU, que vai regionalizar a cirurgia de traumas da região do Caporal, em Iguaçuí. E sendo assim, virá a cirurgia ortopédica, posteriormente cirurgia neurocirurgia, e com isso, nosso hospital será equipado, terá verba para custeio, para manutenção desse serviço, já temos a rede Bem Nascer, então a maternidade vai ser regionalizada também, então nós vamos alcançar os 100 leitos e os 100 partos, que foi almejado há quatro anos atrás, justamente agora na minha saída. Então, Renato, uma coisa que marcou muito esse ano também, foi a questão do pronto-socorro, né, o pronto-socorro era do município, passou para a gestão da Santa Casa, foi um convênio assinado, no início muita reclamação de atendimento, de demora, isso tudo aconteceu, né. Como é que está sendo hoje a gestão do pronto-socorro para a Santa Casa, e como é que você vê esses atendimentos? O povo, no início, não entendeu bem a Santa Casa ter assimilado esse serviço de pronto-socorro. O que ocorre, naquele período de transição, houve, as reclamações já eram bastante pertinentes durante todo o período do pronto-socorro, porque é um trabalho bastante complicado, que tem que ser resolvido na hora, então o paciente chegou, tem que ser resolvido, né, porque já chega em emergência. E com a Santa Casa assumindo esse serviço, nós colocamos, nós impomos o nosso modelo de trabalho da Santa Casa junto ao PA. E com isso, a gente foi aos poucos se adequando, e o povo foi assimilando também. Nós implantamos um protocolo de Manchester, que viabiliza primeiro as necessidades, as primeiras necessidades, né, colocou em ordem o atendimento, e com isso, as nossas reclamações caíram 95%. Hoje, o pronto-socorro, ele está, ele tem, nós temos nossas dificuldades, temos sim, mas, hoje, está transcorrendo muito melhor o serviço, né, e a parceria foi boa, a logística dos pacientes entre Santa Casa, o PA e as transferências foram, ficaram mais ágeis, e para a população e para o usuário do PA, foi maravilhoso. Então, foi uma coisa que deu certo. Renato, a gente fala muito, a gente falou esse tempo todo aí de obra, de mudança, mas você mesmo falou no início, os primeiros eram dois anos, você ficou por mais dois anos, né. Como é que é ser um provedor no hospital como esse, um hospital que estava com problemas, que, infelizmente, tem muito problema, às vezes, para contornar, é muito difícil. Como é que foi esses quatro anos de doação? É, a Santa Casa, ela é bastante complicada, porque mexe com o ser humano, mexe com saúde, né, e a gente tem, a gente começou aqui, entrou aqui com 88 funcionários, hoje nós estamos com 196, né, fora os pedreiros que fazem as obras aqui dentro, mais os médicos, então, pode contar em torno de 250 funcionários, mas você conduzir todo esse complexo, realmente, existe problemas, né, existe problemas, e a saúde não é fácil, mas eu arregacei as mangas, junto com a minha diretoria, eu quase que larguei minha vida particular, tudo de lado, e dediquei 95% para a Santa Casa, porque eu vi que era um aumento muito delicado, né, um aumento de gerar uma nova dinâmica de gestão na Santa Casa de Iguaçuí. Nós mudamos uma gestão, né, em um águro de 380 graus. Mas assim, quando a gente fala em doação pessoal, tirando o hospital, Renato como pessoa, o que que mudou? Hoje eu posso ver um sonho realizado, né, não é um sonho de realizar, de ter, participar da Santa Casa. Não, é de ver a Santa Casa com uma luz no fim do túnel, com um planejamento de crescimento, um planejamento de regionalizar a saúde, né, que antes todos achavam impossível. Então, a minha grande gratificação foi essa, sabia que nós temos como conduzir a Santa Casa para onde ela merecia estar, sendo um polo de saúde na região do Caparaó. isso muito me envaidece, muito me engrandece. A gente que já está no nosso tempo apertado aí da entrevista, recentemente teve eleição, uma nova diretoria vai assumir, né, a Santa Casa. É, são as pessoas que foram eleitas através do Francisco Carlos, né, foram, são pessoas que, a maioria também já está no dia a dia com a gente aqui, são pessoas competentes, pessoas de visão, também que são guerreiras, que estão acostumados a doar também suas vidas, né, em prol do mais carente, né, eu não tenho dúvida que eles terão sucesso, não tenho dúvida nenhuma, são pessoas que a gente está torcendo por eles, vão estar juntos, por força do estatuto, a gente tem que estar participando da próxima gestão, poder ajudar, caminhar, no centro, no centro foi preciso, a gente está sempre colaborando, então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou vendo aqui pessoas competentes, pessoas de bem, que dará rumo, dará total empreendimento, desenvolvimento, e também da doação de sua parte, porque Santa Casa chega lá. A comunidade, ela tem que continuar também contribuindo, a gente vê aqui, muitas igrejas participam, muitas doações, a comunidade ajuda muito a movimentar essa Santa Casa. Ah, desde orações, né, desde orações, desde doações, o que quer que seja, eu quero até agradecer, aproveitar, agradecer a todos, pelo que tem feito pela Santa Casa, pela Santa Casa conseguiu recuperar, aquela comoção que ela tinha lá atrás, hoje o povo volta, sentiu essa comoção pela Santa Casa, e esse é o grande diferencial, então, a gente vem agradecer, a todos que nos fizeram doações, com orações, com materiais. Renato, então, queria te agradecer mais uma vez, essa participação, a gente aqui no Jornal Sul Capuchaba, ao longo do ano, tentou, né, mostrar e aproximar a comunidade da Santa Casa. Obrigada pela entrevista, e sucesso aí, em 2014. Eu te agradeço, agradeço a todos vocês, ouvintes da 90.5, pela oportunidade, e desejar a todos, um belo 2014, muita paz, muita saúde.